Pessoal, prestem atenção! Não façam almoço antes de ver esse vídeo. Vamos fazer uma receita que vai fazer a diferença no seu almoço hoje. Então, chega de falação e vamos para a receita. Coloque em uma panela a água e já deixe o fogo ligado. Acrescente sal, adicione 6 batatas médias. Atenção, descasque as batatas antes. Feito isso, vamos cozinhar elas. Depois de cozinhar as batatas, tire elas da água e reserve. Em seguida, coloque em um recipiente 1 kg de carne moída e vamos temperar. O tempero é opcional, mas eu irei colocar açafrão, páprica, tempero, cebola, alho e salsa, uma pitada de sal, colorau, alho. Uma cebola inteira, tamanho grande e picada. Pimentão já picado. Coentro. E vamos misturar muito bem para a carne pegar todo o tempero. Enquanto isso, eu quero saber aonde vocês estão nos assistindo. Deixe a sua cidade, o estado, para eu saber até aonde esta receita está indo. E mandar um abraço especial para quem está interagindo aqui na nossa página. É muito importante para nós que você interaja aqui na nossa página, tá bom? Dando continuidade, acrescente um pouco de azeite e misture novamente. Essa receita vai mudar totalmente o seu almoço. Ficará bem diferente e a família vai amar. Se está gostando da receita, deixe um joinha aqui embaixo. Reserve a carne. Pegue as batatas e corte elas em rodelas com a espessura de um dedo. Feito isso, vamos untar o refratário com azeite. Agora com a carne, vamos fazer almôndegas. Pegue um pouco do tamanho da palma da sua mão, mais ou menos, e faça uma bolinha. Vamos fazer isso em todas, fazendo as bolinhas do mesmo tamanho. Feito todas, coloque no refratário e adicione as batatas em rodelas no refratário também, colocando entre as almôndegas. Para ficar mais gostosa a nossa receita, coloque por cima creme de leite. Extrato de tomate, coloque o tanto que vocês quiserem. Para dar um toque especial, queijo. E para finalizar, orégano. Leve ao forno pré-aquecido, 180 graus por 50 minutos. Prontinho! Olha que espetacular! Gostaram? De 0 a 10, que nota vocês dão para essa receita? Siga o nosso Instagram, arroba oficial baú das dicas. Um beijão para vocês e até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho